Boa tarde para todos, meu nome é Jeová Libertadores, e como entenderia que o senhor Mr. Fuso, o rio meio de volta para a sua cultura estaria tão perto da realidade que é transformar o lixo em energia, é que nós vamos ver aqui para frente. O tema da palestra, geração da energia elétrica através dos resíduos sólidos com a tecnologia perólica. O quadro político das resíduos sólidos atual pode piorar? Hoje as cidades do mundo geram 2,5 bilhões de toneladas de lixo. O Brasil tem em torno de 250 toneladas de lixo. Somente 3% desse material é tratado de resíduos. A construção civil é a vilã do nosso proente, do nosso reino, ateu. 41% a 70% dos resíduos sólidos é gerado pela construção civil. No Brasil, o mundo gera em torno de lugar de 2010 para 2014, teve um crescimento. Ele saiu de 60 milhões de toneladas de lixo para 80 milhões de toneladas de lixo. A composição do lixo brasileiro, como é formado o lixo brasileiro? O lixo brasileiro é formado de 2% de vidro, 2% de metal e 3% de plástico. E outros 15%, 26% de papelão e maior quantidade que é o nosso lixo ou pano. O postagem e recipagem e outros. 3% apenas de recipagem, como a gente viu nos lábios no PN1. 20% que esteja jogado em lixões. 22% em apelos controlados e 53% em apelos sanitários. Lixões da céu aberto. No Brasil existe ainda em torno de 1.559 lixões de a céu aberto. A distribuindo da região norte são 245 lixões. A região nordeste, 834. E a nossa região aqui, 204 lixões de a céu aberto. A 39% é uma atriz. A região cifrasso. o prazo vai até 31 de julho de 2018, está aí em cima, nas regiões das cidades de 100 mil habitantes vai até 31 de julho de 2019, cidades entre 60 a 100 mil habitantes vai até 2020, cidades com menos de 60 mil habitantes até 31 de 2021. Isso significa o seguinte, que o Ministério Público está atuando em cima, junto com o meio ambiente, está fechando as missões, está fechando aterros sanitários e maioria das cidades, em Minas, São Francisco, você tem uma ideia, teve uma sanção do Ministério Público, onde o aterro deles foram fechados e eles ficaram sem local para jogar o lixo. É um problema enorme, vamos fazer o caráter emergencial de tratamento no lixo. Só as informações da nossa qualidade que eles vieram aí, tá? Essa é a nossa realidade dos lixões no Brasil hoje. Só tem um dado estatístico, na última década, morreram de doenças do lixo 10 milhões de pessoas, de doenças do lixo. Maceió tem uma praia que virou um verdadeiro lixão, uma cidade turística, uma paisagem imensa. A Lei Federal, 12.305, trata dos resíduos sólidos urbanos e diz, justamente, essa lei, ela preenche o lixão desde 2014, tá? E fala o seguinte, que é responsabilidade das prefeituras cuidar do lixo, tratar, recifrar e dar a destinação correta do lixo. O processo de transformação de lixo atualmente resolve os problemas de resíduo da cidade? Nós temos aterros sanitários, os aterros sanitários, o que que acontece por eles? Eles têm, ao custo, tempo de obra extenso, água, possibilidade de botar a iluminação, dureção freática, tá? Poluentes, moletano, chorônio, ácido sulfúrico, insetos, quer dizer, tudo que eu tenho, tá? Um grande impacto ambiental, sendo que uma célula da aterro sanitária dura apenas seis anos. Então, de seis e seis anos, você acaba com a célula da aterro sanitária, você tem que ir toda a aterro sanitária para outra célula, tá? Você não pode aterrar mais, eu estou dizendo, um aterro que tem vida útil, muito boa. E, grande poluente, deixa eu ver, tá? A tecnologia existente hoje, são os aterros sanitários que foram exatamente essa. Tá? Eles fazem uma população com uma manta de revestimento de patecer e perfeira. Só que quem não ia sofrer é que eles ficam muito próximos. Então, a vida dessa minha manta só tem desde dez anos. Então, pode romper essa manta e contaminar todo o pessoal freático. Ok? Essa é uma, um esquema de como cheiro, cheiro na eternidade, já passa por aqui, quer dizer, poluindo o ar, soltando o gás carbônico, tá? Vários poluindo, e gera energia, tá? Através da geração. Eles captam o gás, o metano, tá? E geram energia. Mas, nesse caso, eles captam, e continuam lembrando, tem a manta que pode contaminar toda a retenção filial. E, se puder se tornar e transformar esses problemas em soluções, gerar energia elétrica, evitabilidade para a retenção filial, parece um sonho, mas já é realidade. Que é a tecnologia Pirolis. A tecnologia Pirolis, ela é nada mais, nada menos, que processo de decomposição térmica entre 300 graus a 1.600 graus, na ausência de oxigênio, por fonte externa de calor. Que converte a matéria orgânica e diversos subprodutos. Sem a presença de oxigênio. Então, se não é oxigênio, se não tem oxigênio, não tem combustão. O portanto, não emite gases poluentes. Emite apenas vapor de água. Os subespolúnticos que geram isso? Biodífico, gás, o gás, com a produção do gás, a gente pode abastecer em escolas, prefeituras, né, tudo que vem aqui. E o carvão mineral, que é o carvão antigo, reutilizado em cosméticos, em indústria farmacêutica, tá? Na terra, no ativo de produtos naturais, carvão mineral. A base legal que pega a perose é a lei de 2305-2010, política nacional de resíduos sólidos, resolução RONAMA, 416-2009. Essa é a base legal para gerar a perose. O que é a perose transforma? Materialidade da tecnologia, boa relação do custo de tonelada processada, potencial de atratividade econômica. A perose, isto é um reator, onde é aquecido o lixo, é aquecido a 600 a 900 graus Celsius, e é transformado em gás e oriampiodismo, através de um compressor, transformando-se em energia. O esquema do fluxograma do reator periolítico é da seguinte forma. A 100 graus Celsius, ele faz a pré-secagem do lixo. A 200 graus, ele faz a secagem total de 300 a 700 graus. A valorização, a volatilização e a oxidação e a fusão a 1.000 graus Celsius. Então, a gente consegue transformar o lixo em biodiesel, carbão e gás. O que pode ser processado de lixo? Qualquer tipo de lixo. Lixo industrial, orgânico, material, material hospitalar, material de construção civil. Qualquer tipo de material que a gente tem. Penil, que é o grande poluíde. Penil também. Qualquer tipo de polas, de polas, de polas, de polas, de polas, qualquer tipo de lixo, pode ser processado. E o que gera é justamente o que a gente fala. O óleo negro, o carbão de copo e o gás. E o que pode transformar o subproduto de biogás, que pode ser transformado em gasolina e álcool. Vamos ver agora como funciona a tecnologia. Vamos ter uma noção de um possível. A gente tem uma noção de um ponto de Hino, que é um plano de polas, que é um plano de polas, que é um plano de polas, e um plano de polas. Essa unidade tem grande capacidade de armazenamento, o que possibilita o funcionamento da indústria em sistema contínuo. Assim, o lixo vai sendo liberado aos corpos, de acordo com a capacidade de processamento do fogo. A boega fica fechada por portões de metal, que isolam ao cheio, nem mesmo dentro da unidade de processamento, o outro se espalha. Dessa forma, também não atrai a presença de bichos, como alunos, ratos, moscas e outros receptos de animais. O lixo é despejado na moeda na forma como foi coletado. Não é necessário nenhum tipo de separação. Nenhuma mão humana toca nos resíduos após a coleta. Da moeda, o lixo segue através desta esteja, também fechada até o forno, aquecido a 900 graus, onde se inicia o processo de carbonização. Dentro do forno, não existe oxigênio, portanto, não há combustão dos resíduos, mesmo estando a 900 graus de temperatura. Juntamente com os resíduos, o solume, que é coletado através desta calha montada na parte inferior do forno, também vai para o forno. Na parte superior do forno, está localizado o coletor, por onde passa todo o produto gasoso gerado no processo. Os gases coletados são canalizados por este fruto até o destilador. Aqui os gases são destilados e transformados em líquido. Depois de rico-efeitos, o produto resultante deste processo chama-se extrato pirolinhoso. Um líquido largamente utilizado em vários processos iniciais e na forma. O tubo de saída do destilador segue para o vínculo high-tech, onde a temperatura dos gases é rebaixada a 93 graus negativos. Nesta etapa, são separadas todas as partículas sólidas e liberado a atmosfera somente água em forma de vapor. Os resíduos, já transformados em carvão, seguem por esta esteira até o separador. Aqui são selecionados os diferentes tipos de materiais contínuos. Aluminium, vidro, ferro, cobre, bronze, areia, rochas e todos os demais são separados automaticamente e servem para a indústria de reciclagem. Do carvão produzido, 10% retornam ao fogo, que servem para realimentar, dando continuidade ao processo. Isto significa que a usina produz o seu próprio combustível. Os 90% restantes podem ter várias destinações. A principal delas é a geração de energia. O módulo de geração de energia é montado no mesmo espaço físico da usina e será voltado a sair do separador, que transportará automaticamente o carvão necessário para suprimir a cadeia. Os gases orgulhos da queima do carvão na cadeia de geração de energia também serão canalizados para o destilador e passarão pelo mesmo processo de investigação e separação dos potentes, até serem transformados em vapor de água. As cinzas, resultado do processo de queima do carvão, tanto no fogo quanto na cadeia de geração de energia, serão coletadas e popularizadas juntamente ao bicho novo que entra no fogo. Desta forma, a nossa indústria elimina 100% de tudo o que é gerado no anticoncesso, não deixando nenhum passivo ambiental que necessite ser processado ou enviado a termos. Da usina, a energia segue até a subestação e, através das redes de transmissão, é distribuída para as residências e indústrias. E o desenvolvimento de forma muito larga e podem ser adequadas e ampliadas com bastante simplicidade. Acordando-se com vários módulos, sem a necessidade de introdução das atividades, integrando tecnologia e o meio ambiente, sempre respeitando as prensa das pessoas. Este é o nosso relato. Bom, essa é a geração de energia que eu acho que é a melhor tecnologia que tem, sem punição do ar, sem punição do cliente, está com um tratamento correto, sem perigo de contaminar o lição freático, porque a gente trata térmicamente todo o lixo. Na Suíça, na Europa, essa tecnologia já está disponível a mais do que nós estamos. Para vocês terem uma ideia, a Suíça passou a portar lixo. Ela tem 294 ozinhas, mas ela não tem mais lixo que o estado. É um país turístico. Estão importando lixo para tocar as ozinhas térmicas. A capacidade de geração de energia, dia e mês, dessas usinas, a gente tem tecnologia com uma usina de 12 toneladas até 300 toneladas de processamento. Então, é uma usina que resolve o problema desde a cidade pequena até a cidade grande forte. Se vocês terem uma ideia, uma usina de 12 toneladas gera uma energia de 81,20 megawatts por mês. Isso é suficiente para abastecer 243 mil e 600 residências. A geração, vamos pegar uma intermediana aqui, da cidade de vocês aqui, gera 60 toneladas. A gente geraria 382,20 megawatts por mês. E daria para gerar, para abastecer 1 milhão e 146 mil e 600 residências. E daria uma energia suficiente para gerar para toda a população da cidade. Desvantagens do processo da tecnologia peróxica. Existe parceria pública privada, onde a prefeitura não investe dinheiro nenhum. Existe tecnologia, empresas interessadas a montar estivamento, parceria pública privada. Toda gestão de catadores na obra e no funcionamento da vez, terá treinamento e manutenção para os catadores e para toda a cooperativa que tiver no processo de cidade. A gente não vai descansar o pessoal, vamos descansar os catadores. A gente vai reaproveitar esse pessoal, vamos levar para a usina. E todo o material reciclável, a gente vai remunerar a cooperativa e a associação de ativer. E vamos tratar, treinamentos, técnicos, cursos de tecnologia e técnicas de manutenção para aproveitar isso nas usinas. E geração de produtos finais da usina é biodiesel com a portágua e cozinha e eletricidade. O biodiesel pode ser transformado em combustível, a mina e a água. E é gás e o gás de cozinha. Então, arrumar isso em uma cultura para aproveitar esse gás para abastecer a escola. Bom, praticamente é isso. Abro as perguntas e dúvidas de vocês. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde por ter acompanhado um pouco do trabalho, com todos nós surfitantes, E tipo depeutação eikatadoras e padrão quanto a gente viaja. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. é bem simples, de uma forma bem objetiva. O que que você vê como o maior detetor da tecnologia atualmente? Seria a questão do valor, da dificuldade dos equipamentos, o que que é o que mais, o que você vê assim, como é a dificuldade para a sociedade assim, de forma mais ampla, racional mesmo, a gente conseguir implantar isso? Porque assim, a gente viu que tem muita coisa boa, então tem que ter alguma coisa muito ruim para a gente, seja a questão do valor, seja a questão dos equipamentos ou outra, mas alguma coisa que dificulta isso, porque eu quero. A grande dificuldade se plantar isso, que é uma tecnologia, na Europa está há mais de 30 anos, e no Brasil só se tornou viável porque uma lei da ANAEL foi alterada em dezembro de 2016. Antes, a cogeração de energia, que é você gerar a sua própria energia, você só poderia gerar por hora 1 MW, tá? Então a lei não daria, não daria atrativo nenhum para os empresários, tá? Por isso que essa tecnologia não chegou no Brasil ainda, está chegando agora. E em dezembro de 2016, essa capacidade passou de 1 MW a 5 MW, aí já se tornou um projeto viável, rentável para os empresários. E a grande dificuldade que está tendo se chama conhecimento, a gente divulgação do produto, a tecnologia é pouquíssimo conhecida no Brasil, o pessoal acha assim, isso é mágico, tá? Vários prédios que eu venho fazendo, vários prédios que eu venho visitando, falam, eu quero, mas isso é mágico. Nós vamos ter a primeira usina funcionando pertinho de vocês aqui, gravata aí, tá? A partir de novembro, a gente inaugura a primeira usina dentro da fábrica da GM, tá? A gente vai poder levar isso para a população, mostrar isso para o prefeito. Aí eu acho que com isso, isso vai se difundindo e vai emplacar, né? Tirando essa dúvida, da onde que vai a destinação atualmente? Isso vai para lixões e até os sanitários, com um grande risco de contaminação. E vira uma verdadeira bomba atômica nesses aterros. O que é gás? Pode se punir em qualquer momento. Ok? Mais alguma pergunta? A pergunta é sobre a causa dos sistemas, que a quantidade de energia necessária para produzir isso compensa a energia que realmente eu vou ter no final, que vai fazer o trabalho. Deixa eu te colocar aqui, colocar um slide, que você vai entender. Vamos lá. Existem três tipos de lixo. Lixo que trata. É o resíduo dos foros humanos, que é o lixo do jeito que chega, tá? Que tem a produção de 25%. Se você tem 12 toneladas, o que vai virar energia é 0,420 toneladas. E cada tonelada de lixo processado, que consegue processar, se torna 1 mW de energia hora a produção dela. Então é extremamente eficaz e isso mais que suficiente para a prefeitura, porque a prefeitura é a produção da produção da produção da produção dela. Mais alguma dúvida? Cada tonelada de lixo gera 1,25 mW de energia. que é suficiente para abastecer 3 mil residências. 1 mW durante 1 mês. Mais alguma dúvida? O que é o nome da produção da produção? Essa é a manutenção, a gente mantém, se mantém uma equipe, full time 24 horas, tá? Então a gente funciona 24 horas durante 30 dias. E a gente faz uma manutenção, como vocês viram, que são módulos, a gente faz uma manutenção no módulo diariamente e vai processando cada módulo. Cada dia a gente tira duas horas para parar um módulo para fazer a manutenção dela. Pergunta? Tudo bem? Pode entrar essa área, agradeço a presença de todos. Uma boa tarde. Obrigada.